Diego Tardelli chegando na sede de Lourdes, o torcedor estava comprando ingresso para o Amistoso contra o Shakhtar e aí chegou o burburinho que o Tardelli estava lá dentro na sala de troféu e aí quase que ele não vai para a China mais, que ele ia ficar o ano inteiro tirando foto por lá o segurança do Galo teve que dar uma mão ali para o Tardelli sair da sede ele foi fazer o que lá, Fran? foi acabar de acertar, ele pega o último cheque do acertinho mas diz que ele deixou os cheques tudo para trás para poder ir que ele abriu mão de tudo, direito de imagem, prêmio agora é um ídolo realmente que fica na história do Atlético o 15º maior artilheiro da história em questão de clássico ele deu um show, goleou, massacrou o rival então é um ídolo que fica para a história daqui a pouco a gente volta